Onde? É show! Esse processo! Fica a sensação Exatamente, aqui é o processo Amanhã a gente vai mandar o dos homens Nelinho e o LMA Agora eles estão preparando o outro domingo viu amiga Tem um, dois, três, um, cinco, três, quatro O que eu vou fazer? Ai agora Falaram o outro Bó, Falaram o outro Agora eu quero saber o que vai dentro da bola Obrigado por assistir.